Dos dias 27 a 29, a clínica Florescer em Rolim de Moura estará realizando atendimento psicológico à população de maneira gratuita. Os agendamentos podem ser realizados pelo telefone. O endereço é aqui no bairro de Jequitibá, na rua principal do bairro Jequitibá. É um primeiro acolhimento. Caso vocês tenham interesse, depois de continuar, dar continuidade aos atendimentos, é só falar com a pessoa que lhe atendeu e dar continuidade. O objetivo da ação é mostrar para os que realmente precisam a importância do cuidado com a saúde mental. A saúde mental é importante em todos os aspectos da vida da pessoa. Ela pode estudar, ela pode trabalhar, porém, se ela não estiver bem mentalmente, ela vai apresentar aí uma dificuldade em desempenho, em produtividade. Pode ser que ela execute as tarefas do dia a dia, porém, com uma carga de energia muito maior, uma dificuldade muito maior. Então, esse processo terapêutico, de análise, esse acompanhamento psicológico que nós estamos oferecendo aqui, essa escuta de forma gratuita, é com o intuito de auxiliar essas pessoas a dar um up aí na sua saúde mental. Aqui no Dia do Bem, nós vamos auxiliar a você, que está aí apresentando um quadro de ansiedade, que tem uma ansiedade, uma baixa energia, uma dificuldade para realizar as atividades do dia a dia. Você que se encontra em alguma crise depressiva, está triste, choroso, dificuldade de relacionamento, casais que têm alguma dificuldade aí. Filhos, as crianças que estão apresentando uma ansiedade por conta de não estar indo à escola, não estar podendo brincar com os amigos, os adolescentes. Então, você que tem pensamentos, que muitas pessoas chamam de pensamentos ruins, que são aqueles pensamentos imperativos, de tristeza, de desânimo, pode procurar a gente que vamos auxiliar você nesse processo. Então, vamos lá.